Drácula, uma série da BBC e Netflix que dividiu fãs de vampiros pelo mundo todo. Alguns adoraram, mas a grande maioria acabou se decepcionando. Agora vou dizer o porquê eu também acabei me decepcionando, mas além disso vamos conversar sobre os vários pontos positivos que ela tem e o porquê que assistir vale sim a pena. Sejam bem-vindos a mais uma análise aqui do canal, onde comparo obras e tentamos descobrir as diferenças e semelhanças com as histórias originais, além de ver erros e acertos nas modificações. Drácula é uma série produzida por Mark Gates e Steven Moffat, os mesmos produtores de Sherlock Holmes da BBC. Eu amo a série do Sherlock e por isso eu já estava esperando algo bem feito, pelo menos com uma trama interessante. Mas também fiquei com um pezinho atrás porque esses caras gostam de chocar com plot twists que nem sempre são necessários. São três episódios de mais de uma hora, então tem tempo de sobra para desenvolver os personagens dependendo da proposta deles. No primeiro episódio, fiquei abismada com o clima que eles conseguiram colocar na série. Já na primeira cena, somos transportados para a Hungria no ano 1897, que é quando se passa a história original do livro Drácula de Bram Stoker. Logo aí eu já fiquei muito animada pensando, finalmente uma nova série que vai ser fiel à época e aos acontecimentos, e só vai mudar o necessário para não fazer a história ficar exatamente igual ao livro. Ou que também vão fazer aquelas atualizações dos personagens que às vezes precisa. Quando Harker apareceu a primeira vez, eu jurei que fosse aquele paciente do sanatório que no livro passava comendo moscas e outros insetos e que era devota a Drácula. Quando a freira Agatha Van Helsing disse, Está com fome, Sr. Harker? Eu pensei, é o quê? Eles usaram a cena só para fazer referência ao paciente que é importante no livro, mas que não existe na série. E eles fazem muito isso durante a série inteira. Pegaram o personagem de introduzir falas ou manias nele, para fazer referências àqueles que não tiveram espaço na trama. Isso foi bem inteligente. A personagem de Agatha ficou maravilhosa. Ela é bem firme e decidida, e deixa claro que só virou freira para ter um teto sob sua cabeça, já que mulheres não tinham direito à propriedade e a quase nada naquela época, somente se elas estivessem no nome dos seus maridos. Muitas pessoas criticaram ela por parecer que ela é mais esperta que o Drácula, que é um ser centenário. Mas mais para frente eu vou explicar um pouco sobre isso. É excelente como a série consegue ser fiel aos pontos-chave do livro, e mesmo assim consegue se reinventar quase toda. De uma maneira resumida, eles conseguiram passar toda aquela tensão da chegada do Jonathan até o castelo de Drácula. Eles deixaram muita coisa de fora. Mas o que apareceu foi bem fiel, e o clima obscuro reina em toda a estadia no castelo. Foram poucas as adaptações que conseguiram passar o real inferno que Jonathan enfrentou nesse período. Geralmente as histórias já pulam para Drácula indo para território inglês, e Jonathan nem recebe muita atenção. A série mostrou que muitos filmes falharam, até mesmo clássicos e praticamente perfeitos, como Drácula de Brainstalker, do Coppola. Jonathan tem qualidades incríveis, e é dito como um ser humano muito bondoso e justo. No livro, nós temos tempo de conhecer o personagem, mas nos filmes o foco é quase sempre em Drácula ou Mina. Na série, Jonathan se vê numa posição horrível e vulnerável, e mesmo assim tenta ajudar aquela pessoa que fica aparecendo no castelo. No filme do Coppola, vemos o amor e a admiração intensa que a Mina tem pelo Jonathan, mas não sabemos porquê, já que ele parece um cara totalmente comum. Na época que eu assisti, até me perguntei porquê a Mina escolheu ficar com o Jonathan e não com o Drácula, que é uma pergunta facilmente respondida se você ler o livro, já que no livro não existe esse romance entre Mina e Drácula. Não tem nada sobre essa parada de reencarnação da noiva de Drácula e tal. E no livro, Drácula é asqueroso e nada amável, enquanto o Jonathan prova o seu amor o tempo todo. Deixando claro aqui que o filme do Coppola ainda é a minha releitura favorita, porque é intenso, é cativante, excepcional e é o último caso dele. Mas voltando à série, o primeiro episódio é de longe o meu favorito por causa do clima e de não saber o quão fiel eles serão. Eu realmente fiquei com medo pelo Jonathan, porque mesmo sabendo que ele sobrevive, aquele estado em que ele termina é apavorante. Aquilo do castelo ser como um labirinto é bem fiel ao livro. Também é igual o fato de que o próprio Drácula é que faz todos os serviços do castelo, como servir refeições, arrumar o quarto de Jonathan, ser o próprio cocheiro, até porque só ele e suas criaturas moram lá. Drácula vai se tornando cada vez mais novo e melhora sua pronúncia do inglês conforme consome o sangue de Jonathan, igual no livro. A outra coisa bem precisa na série é aquela referência sexual que acontece quando Drácula se alimenta, quando tudo é parte da hipnose e do consumo de sangue. Ele deixa suas vítimas dóceis com visões e se aproveita. Isso acontece porque na época em que Bray Stoker lançou a primeira edição de Drácula, o Reino Unido estava no meio do seu período histórico mais conservador, a Era Vitoriana, quando a Rainha Vitória ocupou o trono até 1901. Vários padrões de condutas e costumes rígidos foram implementados, valorizando acima de tudo o moralismo social e sexual, tendo raízes profundas na religião. Então o povo britânico se vendia como puritano e exemplo do cidadão ideal, demonizando toda e qualquer menção a atos sexuais ou considerados impuros, e sempre pregando que a religião era o mais importante. Seria a versão antiga do nosso Bela Recatada e do Lar. A E. Stoker não poderia lançar um livro que falasse abertamente sobre atos sexuais, principalmente envolvendo criaturas demoníacas. Ele seria muito mal visto pela elite social em que ele vivia. Então a série conseguiu transmitir bem essa hipnose e somente a menção ao sexo que existe no livro. Achei legal pontuar isso, porque geralmente as adaptações colocam o sexo explícito para deixar a série mais intensa e não se importam do porquê no original é apenas a menção. O elenco foi muito bem escolhido e eu adorei o Clás Bang como Drácula. Ele tem bem o teor sarcástico e sombrio do Drácula do livro. Novamente pessoas criticando o Drácula porque eles viam que ele parecia muito pop, sarcástico e até carismático demais. Só que temos que lembrar que o Drácula do livro também era bem cativante mesmo sendo sombrio. Ele tinha modos e costumes de um Lorde, tratava Jonathan com toda a elegância possível e ainda ironizava quando Jonathan questionava ele sobre algumas suspeitas em relação ao castelo. É claro que ele é um pouco mais debochado do que no livro, mas não está tão diferente assim não. Sem falar que quando as mudanças funcionam dentro da releitura, não tem problema nenhum mudar. Enfim, todos os poderes de Drácula são bem fiéis também. Ele pode se transformar em lobo e também controlar eles. Ele não pode entrar em um local sem ser convidado e quando ele decide transformar alguém em morto vivo, é bem daquela forma que acontece. Lentamente até a pessoa morrer de vez e não subitamente com uma mordida como vemos em outros filmes. Ah, mas Laís, por que o Jonathan e a Agatha estavam morrendo de verdade ao invés de se tornarem vampiros como a lama de Drácula? Porque, gente, eles não foram escolhidos por Drácula para se tornarem vampiros. Drácula teria que dar seu próprio sangue para completar a transformação, o que ele até oferece a Jonathan, mas que recusa e se joga no precipício. Para Drácula, quem ele não quer transformar são apenas bolsas de sangue reserva que acabam se tornando uma espécie de zumbi. Então, no primeiro episódio, a única queixa que eu tenho é a mesma que vale para toda a série. Os efeitos especiais são bem questionáveis, o que não faz sentido, sendo uma série da BBC e da Netflix. Tem cenas muito boas, mas tem outras que nitidamente dá para ver uma economia no orçamento. Já no segundo episódio, eles focam na viagem de Drácula até o Reino Unido, mostrando o famoso navio Demeter e o que aconteceu com ele. Existe muita diferença do que acontece no livro, mas que para mim fez todo sentido. No livro, não existem passageiros, muito menos pessoas de classe elevada a bordo. São apenas os funcionários do navio, o capitão e as cargas estranhas que eles transportam. Então, como acontece na série, eles começam a sumir aos poucos e até chegam a revistar o navio. Toda aquela procura e tensão de pessoas se culpando é igual ao original. E eu acho que faz sentido a introdução dos novos passageiros, já que Drácula aprende novas línguas e costumes quando consome sangue. Então, nada mais lógico do que ele tramar para que pessoas cultas viajem com ele. Assim, ele teria à sua disposição um estoque de sangue que o prepararia para se infiltrar na sociedade britânica. Ah é, uma coisa legal de comentar é que no primeiro episódio, durante a conversa entre a Agatha e o Jonathan, ele se liga de que não estranhou o porquê de a Freira falar inglês tão bem, sendo que eles estão na Hungria e ela deveria falar húngaro. E é engraçado como ela debocha, dizendo que ele demorou para se tocar disso. E com apenas uma frase, ela satiriza aquele sentimento britânico de superioridade, como se nem precisasse se questionar o porquê de alguém falar inglês, já que esse seria o normal de alguém civilizado. Stoker satiriza muito esse costume britânico de se achar superior. No livro, ele menciona várias vezes de forma sutil essa ideia de pureza que o Reino Unido acha que tem, o que é bem característico daquela época. Voltando para o segundo episódio, eu achei ele bom, mas que não conseguiu manter o mesmo ritmo muito bom do primeiro. Mas tudo bem, isso acontece com quase todas as séries. Sempre temos essa nuância entre episódios. Quando todo mundo no navio foi se apresentando, eu fiquei pensando em como é que todas as pessoas acabariam mortas antes de chegar no continente, já que no livro, ninguém sobrevive à viagem. Muitos aspectos da viagem original foram mantidos, até aquele marujo que decide ir para alto mar com apenas um bote salva-vidas. No livro, o cara também estava tão apavorado que decidiu morrer a míngua no mar do que ficar no mesmo barco do monstro. Eu não tenho muito o que falar do segundo episódio como um todo, então vou pular para o final dele, que foi aí que veio a decepção. Se eu tinha pensado que o clima incrível seguiria até o final da série, tudo foi por água abaixo quando decide fazer aquele avanço temporal. Lembra quando eu falei que os produtores costumavam querer colocar plot twists, às vezes desnecessários? Então, eu não sei o que se passou na cabeça dos diretores quando fizeram isso. Talvez acharam que a história semelhante à original, e bem diferente em vários pontos, não fosse suficiente para agradar a nova geração. Mas foi um baita de um tiro no pé. Porque, além de colocar Drácula subitamente saindo da era vitoriana, no terceiro episódio, eles tentam emendar com histórias sobre corporações milionárias, experimentos científicos, tecnologia, etc. Todo o clima de terror e sedução subitamente passou a ser teoria da conspiração, comédia e ficção científica. E não me entendo mal, eu adoro esses gêneros também. Mas quando são introduzidos de maneira que faça sentido. Esse pulo, não somente temporal, mas como de gênero, clima e teor, quase me fez querer parar de assistir. Mas como eu tinha gostado da história até aquele ponto, eu pensei, pode ser que eles consigam encaixar magicamente essas coisas. Mas foi de mal a pior. Drácula vira cobaia de experimentos, o que daria certo se mantivesse o clima intenso. Mas tudo vira piada. Me lembrou até aquela releitura de Lucifer, outra série da Netflix. Mas Lucifer foi produzida para ser daquela maneira, meio satirizada e bem atual. Por isso que ela funciona. Já Drácula tentou ser todos os gêneros ao mesmo tempo e eu não me senti conectada a mais nada. E lembra quando eu falei que a freira e o Drácula tinham um intelecto semelhante? Mesmo Drácula sendo centenário? Então, no livro, Drácula é descrito como um ser que aprende com os próprios erros. Ele insiste em certas atitudes até se convencer de que não vai funcionar. Ele não é racional, mas sim prático. Todo aquele plano que ele faz para se mudar para a Inglaterra não vem de puro estudo e dedução lógica, como um gênio do mal, mas sim de várias tentativas frustradas de ocupar outros lugares. No livro, Van Helsing até explica o porquê que Drácula não acumula conhecimento durante os séculos e não o vira aquele centenário super vivido e sábio. Drácula decide ignorar conhecimento até precisar colocá-los em prática. Ele se contenta com o que ele sabe e não o expande a menos que seja absolutamente necessário. Por isso, Agatha consegue facilmente alcançar e até superar o raciocínio de Drácula em vários momentos. Isso também explica o porquê de Drácula acreditar fielmente de que a luz pode matá-lo. No livro, a luz do sol realmente o enfraquece. E se ele ficar exposto enquanto enfraquecido, vira pó. Já na série, aproveitaram isso de que ele não evoluiu o pensamento para inserir nele a crença de que ele morre com o sol. E como ele só questiona as próprias certezas apenas quando fica curioso sobre os resultados, ele nem se perguntou se aquilo era real ou não, apenas decidiu acreditar e seguiu a vida. Eu acho que essa foi uma das únicas sacadas interessantes do terceiro episódio. Porque sério, todo o resto tem muitas referências à obra original, mas a maioria das coisas não fazem sentido e eu mal tive vontade de assistir. Como ele morreu no final, eu espero sinceramente que deixem ele morto e que não façam continuação. Mas se fizerem, tudo bem. Eu só não pretendo assistir. Mentira, eu vou assistir, mas ninguém precisa ficar sabendo. Existe aquela referência básica ao filme clássico do Coppola, quando colocam a personagem Zoe com a mesma atriz que fez a Agatha Van Helsing, sendo descendente direta da freira. Dá aquela ideia bem forte de reencarnação. Outra referência que eu vi, mas provavelmente é só coisa na minha cabeça, não tem nada confirmado, é o fato de que sangue de morto ou de pessoas morrendo pode matar um vampiro. Isso não existe no livro original. No livro, Drácula opita por beber sangue de pessoas vivas, mas a gente não sabe qual a consequência de ir beber sangue de alguém morto ou quase morto. E a única história clássica e famosa que fala muito disso são as crônicas vampirescas de Anne Rice. É bem possível que seja uma homenagem, já que o fandom do universo da Anne é gigante. Eu não vou falar muito dos outros personagens que aparecem no terceiro episódio, porque realmente não tem necessidade. No geral, eles são bem rasos e parece que só serviram para tapar alguns buracos. A Lucy ou Estera tinha potencial para ser uma personagem mais profunda do que ela foi no livro, mas acabou que a relação dela com o Drácula e o próprio desenvolvimento dela durante o episódio foi bem fraquinho. E por fim, eu quero dizer que a série tem vários defeitos e erra feio no final. Mas também tem gente fazendo reclamação sem qualquer fundamento, como com o fato de que a Agatha Manhattan tem muita voz e atitude para uma mulher da época dela. O que não faz sentido, porque essa ideia de que mulheres eram totalmente delicadas e submissas por vontade própria foi implantada através dos filmes, e que não são reflexos genuínos da época. Na verdade, as mulheres que eram quietas e submissas o faziam por medo e por achar que não valiam o suficiente para ter opiniões. E quando uma mulher se libertava desses pensamentos, ela conseguia sim se posicionar. Mas era difícil justamente por causa das limitações legais e falta de dinheiro civis das mulheres. O que fazia com que muitas continuassem presas aos casamentos ou à igreja para que não morressem de fome. Sem falar, é claro, que as pessoas que reclamam dessas coisas em filmes e séries parecem só se importar com a falta de veracidade da época quando convém. Porque quando aparecem vampiros, lobisomens, bruxas, dragões e magia, tá bem verídico, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o like e não se esqueçam de se inscrever no canal. É de graça e ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. Deixem aí nos comentários sua opinião sobre a série e também mandem sugestões para os próximos vídeos. A análise dessa série foi bastante pedida por vocês e tá aí. Abraços e até a próxima! Tchau!